Os ônibus vão ser usados principalmente no transporte de estudantes que moram na zona rural. São mais de 1.200 alunos. Os veículos foram adquiridos com dinheiro do governo federal, através de emendas de deputados e senadores goianos. Os 54 prefeitos dos municípios contemplados vieram a capital receber os ônibus do governo. O governador também anunciou que todos os meses vão ser repassados para os municípios mais de 10 milhões de reais para investir no transporte dos estudantes. Há 10 meses os prefeitos não recebem o repasse para transporte escolar. Hoje já está empenhado na conta dos prefeitos 10 milhões e 400 mil reais. Então o nosso governo vai ser totalmente diferente. O que é da prefeitura é da prefeitura, o que é do governo é do governo. Sem dúvida nenhuma isso é priorizar a educação. Mas o que eu acho que é mais importante aqui é o regime de colaboração. Não se faz educação municipal sozinho, não se faz educação estadual. Ou nós vamos nos unir, comprar as coisas juntos, trabalhar pedagogicamente juntos e vamos garantir a economicidade e a qualidade ou nós vamos correr o risco de afundar.